Fala pessoal, beleza? Bom, meu nome é Marcos Michel e hoje eu vou te contar aqui a minha experiência que eu tive com o Sem Queda, tá? Eu vou te revelar tudo, se vale a pena ou não, se esse suplemento capilar, o que ele resolveu pra mim, por que que tem muita gente que tá falando mal desse suplemento, por que que muita gente tá falando bem, se é um bom investimento ou não. Decidi contar tudo, eu espero que você fique até o final do vídeo, que eu vou contar toda a verdade aqui pra você e espero poder ajudá-los também. Bom, gente, há um tempo atrás, principalmente depois da pandemia, eu percebi que eu tava perdendo muito cabelo, eu tava ficando careco de verdade. E eu fiquei muito preocupado com aquilo, aquilo me deixou muito pra baixo. Aí eu resolvi pesquisar na internet, eu encontrei vários produtos que não valiam nada. E pra começar esse vídeo, eu já vou deixar até um alerta aqui pra vocês, pra você não cair em nenhuma armadilha de vários golpistas que tem aí, que estão falsificando o produto e comercializando de maneira clandestina. Gente, não caiam nessa furada. Só existe um único site, que é o site oficial do fabricante, que eu vou deixar aqui no link da descrição e abaixo no primeiro comentário. Mas não clica agora não, fica comigo até o final do vídeo. Bom, gente, então, continuando aqui, foi quando encontrei o Sem Queda. Achei o site oficial do fabricante. Lá eu encontrei vários depoimentos também de pessoas que estavam na mesma situação que a minha, estavam com baixa estima também. E o Sem Queda é um suplemento natural, que é uma fórmula desenvolvida nos Estados Unidos, pelos melhores especialistas. Essa daqui é uma edição que veio com a cápsula azul. Achei bem interessante. Mas vocês vão encontrar também em cápsulas brancas, tá? Isso daí varia de loja. Bom, mas enfim, eu achei muito interessante que por ser um suplemento com ingredientes 100% naturais, não te dá dependência química, não tem contraindicação, não tem efeito colateral. E além de tudo, vai combater a calvície, a queda de cabelo, tanto masculina quanto feminina também, tá? Muita gente estava com essa dúvida. Olha, pessoal, eu achei bem interessante o Sem Queda. Eu vi que tem muitas vitaminas também nesse suplemento. E lá no site, o pessoal sempre me pergunta assim, ah, mas o meu cabelo vai parar de cair com dois, três dias? Gente, se você encontrar isso na internet, é furada. Sai fora disso. Não existe isso, tá? É um tratamento. Lá no site, recomenda-se de você fazer um tratamento a médio e longo prazo, de três a cinco meses, tá? E lá eu encontrei a melhor oferta. Eu estou no meu terceiro pote, olha. Olha só como que está, hein? Meu cabelo agora já está bem melhor, né? Estou me sentindo bem melhor também. Está tendo um crescimento bem bacana. E cada organismo reage de uma maneira, tá, gente? E é você tomar o Sem Queda duas vezes por dia, né? Muito simples. Uma na parte da manhã e uma na parte da noite, antes das principais refeições. Ou seja, o café e a janta. Que pode ter certeza que vai funcionar. Como cada organismo funciona de uma maneira, pode ser que na segunda, terceira semana, vai estar funcionando melhor pra você do que pra mim, tá? Cada organismo reage assim. Só que eu estou bem satisfeito, muito satisfeito mesmo, né? Eu estou no meu terceiro pote, pretendo comprar mais dois pra mim poder fazer o tratamento completo. E sem contar que o custo-benefício também vai estar bem em conta pra você, tá, gente? E por que que não funciona pra todo mundo? Assim como eu falei no começo do vídeo, tem muita gente que está usando de má fé e vendendo produto falso no site do terceiro. Somente esse site aqui abaixo, que é o site do fabricante, que você vai ter acesso ao produto original. Vale a pena. Chega com oito a dez dias, tá? Vai ter um parcelamento bacana lá no seu cartão de crédito. Além disso, seus dados bancários vão estar totalmente seguros, né? Minha preocupação era essa também. Outra dica também que eu vou dar aqui é você fazer uma combinação e dar água, tá, gente? Beba bastante água. Isso me ajudou, tem me ajudado muito também, né? Exercício físico, que vai te ajudar também pra você desistir que o estresse também é uma das causas de queda de cabelo. Então é isso. Espero ter ajudado a todos. Uma boa sorte a todos também. E pra você que vai começar, aproveita, tá? Já clica lá no link e você vai ver depoimentos de pessoas que mudaram totalmente de vida, tá? Porque a autoestima é tudo. E depois que você começar o seu tratamento, deixa aí seu comentário também abaixo aí do vídeo. Beleza, pessoal?